Música Olá queridos, a paz do Senhor Jesus, você está no ADEC TV e hoje no quadro Lições Bíblicas. Estudaremos a lição de número 5, o avivamento na vida da igreja. O texto-áudio da nossa lição está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4, e está escrito assim, E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Verdade prática, ao longo dos anos, a igreja experimenta avivamentos por meio do batismo no Espírito Santo e da atualidade dos dons espirituais. A leitura bíblica em classe está no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 1 a 13. E a nossa lição tem alguns objetivos. Primeiro, expor a realidade do batismo no Espírito Santo e o público-alvo. Segundo, examinar o dinamismo da igreja apostólica. E terceiro, demonstrar a importância de um ministério ungido para os dias atuais. Comigo, professor Joás, nós estamos na quinta lição. Parece que foi ontem que nós gravamos as primeiras lições. Já estamos na quinta lição, falando sobre o tema Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. É o tema do primeiro trimestre de 2023. Sim. Quinta lição, né? E muito aprendizado até agora. A gente já veio de uma lição que falava do avivamento na vida do próprio Senhor Jesus, que é o nosso parâmetro para questões de todos os tipos e em questão de avivamento mais ainda. E hoje a gente vai olhar essa passagem de Atos 2, como que o avivamento aconteceu na igreja primitiva e o que esse avivamento produziu na vida da igreja, na dinâmica da igreja. E isso é muito interessante. O que eu achei fantástico nessa lição, professor, a forma pedagógica que o nosso comentarista, pastor Elinaldo Renovato, vem trabalhando essas lições. Ele começou lá na primeira lição, o avivamento espiritual, depois o avivamento no Antigo Testamento, no Novo Testamento, no Ministério Avivado de Jesus. E hoje ele fala do avivamento na igreja. Ele vem construindo esse tema desde os seus primórdios. E eu achei muito legal o fato dessa pedagogia do ensino mostrar a importância e a essência do avivamento, não só nos dias atuais. Foi para a geração passada, foi para o Ministério de Jesus, foi para a vida de Moisés, lá nos primórdios dos escritos. Enfim, nós precisamos da atuação do Espírito Santo em todos os momentos. E hoje ele está conosco também, ele é Deus presente. Isso é importante a gente falar disso, né? Essa é a história da eleição. A graça de Deus se manifesta trazendo vida para aqueles que são alcançados. Então, a gente vê desde Adão, né? Adão, quando pecou, a morte passou a ser a sua realidade, né? A morte passou a ser algo certo na sua trajetória. E na medida que a graça de Deus vai se manifestando, né? No decorrer da história humana, mais vida vai sendo dispensada. E isso vai culminar, como a gente já falou em duas lições atrás, né? O avivamento no Novo Testamento. E agora a gente está partindo aí, pormenorizando isso. Isso vai culminar lá no grande avivamento global, né? No reino milenial de Cristo, onde toda a Terra será cheia da vida de Deus. Alguém com 700 anos vai ser moço ainda, né? Então, essa promessa de vida abundante, o próprio Senhor Jesus pregou isso, né? Aqueles que ouviam suas pregações, né? A vida e a vida de forma plena e abundante está nele e nas suas palavras, né? Então, nós já temos acesso a isso. E a graça de Deus é que provei isso para nós, né? Vamos lá, então, professor. Nós estamos falando hoje, repetindo a lição de número 5, o avivamento na vida da igreja. Atos apóstolos ali foi o começo da igreja, né, professor? Quando eu falo começo, eu falo na formação, na primeira composição, nas primeiras conversões em massa. É claro que essa igreja foi fundada em Cristo. Nós estamos remontando aí, Mateus 16, 17. Mas eu estou falando assim, o passo, a liderança da igreja sendo pelos discípulos, pelos apóstolos, a formação mesmo do que nós conhecemos de igreja hoje. O apóstolo fala de uma igreja universal, né? De uma assembleia de todos os santos, né? E a gente sabe que isso é anterior aos apóstolos e posterior também. E aqui nesse texto de Atos também há essa mesma mensagem, né? Essa promessa para vocês, para os filhos de vocês, em todo lugar, em todo tempo, né? Então, é algo muito abrangente, né? A história do avivamento é uma história muito abrangente, né? E nessa lição a gente vai perceber que esse grande boom, né? Essa grande explosão evangelística, esse grande avivamento, né? Por meio da igreja começou ali, nesse evento aqui, em Atos 2, né? Muito bom, muito bom. Vamos lá, introdução. Nos primórdios da igreja, o povo de Deus era avivado e caminhava sob a direção do Espírito Santo. Por isso, nessa lição, estudaremos o papel do enchimento do Espírito no avivamento primitivo. Analisaremos os aspectos dinâmicos da igreja e, finalmente, teceremos algumas considerações quanto ao dinamismo avivado da igreja primitiva para os dias atuais. Então, nós já falamos muito bem aqui, professor. Eu acho que a introdução já está muito clara e explícita. Nós já falamos muito bem que não é coisa da agora. Ela teve uma explosão a partir do derramamento do Espírito Santo, mas é algo que já estava nos planos de Deus, desde os primórdios. A gente vê tentativas humanas de avivamento em todas as fases da história. E, assim, por exemplo, na época da igreja primitiva, você vê que a igreja foi perseguida por muitos grupos religiosos. Você vê ali, na história da igreja primitiva, a perseguição pelos próprios judeus, fariseus, saduceus. E, assim, esses grupos foram tentativas humanas de avivamento no meio do povo de Israel, que viu sua religião se misturando com um monte de coisa e ficou algo muito estranho. E aí tentou-se um regresso, um retorno às origens. E aí surgiram esses grupos, essênios, zelotes, fariseus, saduceus e outros grupos menores do que esses. Então, qualquer um que olhasse para o começo desses grupos aí podia enxergar um avivamento meio que artificial. Alguma coisa diferente está acontecendo nesse grupo aqui. Você via um contraste entre a religião daquela época com esse grupo dentro dessa religião. E aí, na história da igreja, é assim também. A história parece que vai se repetindo. Às vezes, nós tentamos produzir avivamento por nós mesmos. E quando a gente lê Atos 2, a gente vê um avivamento genuíno como aquele acontecendo. Um homem toma a palavra e lê um salmo e lê um verso de Joel e vem construindo, trazendo toda a história de Israel até ali e mostrando o agir de Deus ali em toda aquela história para culminar em uma conversão em massa de 3 mil pessoas. Então, a gente vê que esse encher do Espírito Santo que essa igreja primitiva provou impulsionou a igreja de um jeito que não dá para fazer artificialmente. E é incrível como que 2 mil anos depois ainda tem gente tentando produzir avivamento artificial. Quando a receita do avivamento genuíno está aqui diante de nós o tempo todo. É verdade, a mais pura verdade. Só que são coisas que são criadas pela mente humana e que não prosperam. O verdadeiro avivamento precedido e produzido pelo Espírito Santo esse se veio para ficar. Agora, esses outros movimentos, infelizmente, eles começam e já já tem o seu fim decretado, né? Isso é fato. Vamos lá, professor. Nós vamos falar aí no primeiro ponto, no primeiro capítulo da nossa lição o batismo no Espírito Santo e o público-alvo. É um questionamento, é algo que está sendo posto em xeque ultimamente, né, professor? Ah, tem uma turma aí que já não acredita mais na evidência dos dons no batismo mais com o Espírito Santo do jeito que nós pregamos, do jeito que nós ensinamos que nós ensinamos pela Bíblia, pela Palavra de Deus. Há algumas controvérsias nisso aí, né? Tentam, com muito malabarismo exegético, né, com muito contorcionismo homilético, né, com toda uma ginástica aí de retórica, né, tentam dizer que batismo no Espírito Santo é outra coisa que não o batismo em si, né, eles tentam dizer que é a obra da salvação em si, né, ou algo exclusivo para o tempo dos apóstolos, para aquele período, para aquela igreja, e dizem que esse batismo é algo que na verdade a Bíblia está dizendo que não é isso, né, a Bíblia vai dizer o que é, né, e é o que a gente pretende discutir na classe com os alunos, e aqui também, né, na medida do possível, o que seria esse batismo, né? Então vamos lá. O chamado abrangente de Jesus. A primeira condição para receber o batismo no Espírito Santo é passar pela experiência da salvação. Sendo necessário arrepender-se e crer no Evangelho, pois sem arrependimento e fé não há salvação. A segunda condição é obedecer a Deus, pois nosso arrependimento e fé devem apresentar frutos dignos. E finalmente, a terceira condição é santificar-se, pois sem santificação ninguém verá a Deus. Esse chamado de Jesus é para todas as pessoas. Ele antecede a experiência do batismo no Espírito Santo. Então, a salvação é a porta para todos os benefícios de Deus. Isso aí é fato, professor, não tem o que discutir. Isso aí está bem claro. Quer provar da graça de forma especial, a graça de Deus todos provam, né? Mas quer provar de uma graça especial que ele tem só para os eleitos, só para os salvos. Aí tem que passar pela experiência, né? E aí, uma vez que você prova a experiência da salvação, há alguns requisitos também, não para ser salvo, mas para perseverar na salvação, que é obedecer, que é buscar a santificação, obedecer a Deus. Então, esses acabam se tornando requisitos também para o batismo no Espírito Santo, né? Diferente do que alguns pensam, a Bíblia nos mostra, nos indica, que todos aqueles que foram batizados no Espírito Santo, no texto, na narrativa bíblica, já eram salvos, já andavam com Deus, já buscavam a santificação, já tinham experiências com Deus, né? E provaram do batismo no Espírito Santo para ter uma força especial, uma coragem maior, né? Uma intrepidez para enfrentar as situações que se opunham à pregação do Evangelho. Então, era uma graça especial para pregar o Evangelho de forma mais eficaz. O batismo no Espírito Santo tem essa finalidade. Até pentecostais que pensam que a finalidade é outra, mas esse é o objetivo. Mas a porta que se abre para os dores espirituais e o batismo no Espírito Santo é o arrependimento, é a salvação. Isso aí é fato. Alguém pode estar pensando assim, professor, os mais críticos, mas pastor, mas professor, eu já ouvi relatos de pessoas que no momento da conversão aceitaram, no momento que aceitaram Jesus, foram batizados com o Espírito Santo. Eu também já vi. Já vi também. Isso aí não é regra. Mas, olha, no momento, ou naquele momento de arrependimento, de reconhecimento... Não antes. É uma coisa, professor, que eu sei que a gente é muito criticado por a gente ensinar e pregar dessa forma, mas nós estamos falando de Bíblia. É só olhar o texto, né? Esses 120 que estavam aqui no cenáculo, que foram todos batizados, estavam fazendo o quê? Já estavam há quantos dias orando, esperando a promessa se cumprir, buscando ao Senhor, porque eles só disseram, fica aí em Jerusalém, até que do alto seja... Aí eles podiam... O que tem que fazer? Ficar em Jerusalém. Estou aqui em Jerusalém. Não era isso que tinha que fazer? Mas eles ficaram em Jerusalém, se ajuntaram, clamaram a Deus juntos, esperaram, mas em busca, buscando a Deus, perseverando na oração, na comunhão, e aí a promessa veio. Bom, professor, eu tenho outro texto a citar também, nós já estamos assim, no primeiro bloco aqui, né? Mas é muito bom a gente falar disso, eu tenho um outro texto, e eu quero falar dessa, pelo menos citar esses dois termos aqui, eu falo o que eu preciso falar. A promessa é para todos os salvos, e o engano dos sensacionalistas. Não dá tempo de a gente ler aqui, mas a promessa é para todos os salvos, e o engano dos sensacionalistas, aquele grupo que acha que os donos espirituais só foram para o início da igreja primitiva, eles não estão em plena atividade hoje. Eu sinto muito em dizer, mas estão enganados quando pensam assim, equivocados, né? Eu tenho uma palavra, não é minha, mas é de Jesus, a Bíblia, Marcos capítulo 16, versículo 15, é o seguinte, o próprio Jesus falou, Jesus falou isso, ide e pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado, será salvo, e quem não crer será condenado. Ele falou assim, e estes sinais, onde seguiam os que crerem? Aí ele falou os sinais, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Tem um caminho a seguir, professor. A promessa é para todos, a salvação é para todos. Jesus não morreu para um grupo específico, Jesus morreu por todos, desde que essas pessoas reconheçam esse plano da salvação, e o aceitem, e com o Senhor da sua vida. Esse é o propósito de Deus. Sim, ele ofereceu salvação para toda a humanidade, no Calvário. E assim, dentre esses salvos, é preciso, para aprovar do batismo no Espírito Santo, é preciso buscar, é preciso ser intencional, nesse revestimento, e diretivo. Eu preciso desse revestimento de poder para ministrar com mais graça, com mais coragem, para pregar com mais intrepidez, para avançar contra as portas do inferno com mais coragem. Então, tem essa finalidade, e é para pessoas salvas. A gente falou isso tudo aqui até agora, para dizer isso, aqueles 120 eram crentes, já andavam com Cristo, já eram salvos, já tinham sido eleitos. O batismo no Espírito Santo foi uma outra experiência, uma nova experiência, que não se sobrepõe àquela da salvação, mas que vem como um complemento, uma capacitação a mais, uma pós-graduação, um mestrado, para contextualizar, uma capacitação a mais para trabalhar melhor. Eu li um livro muito bom, o professor, há um tempo atrás, a gente sempre está falando de livro aqui, a gente sempre joga alguns insides assim, a gente sempre está falando de livros, mas eu li um livro há um tempo atrás, falando exatamente sobre o batismo no Espírito Santo, que o batismo no Espírito Santo é um impulsionamento, um encorajamento, você já falou isso aqui, é um, é um, é um, como é que eu vou te falar, Deus, Deus reveste, é um revestimento, a palavra é essa que eu queria achar aqui, é um impulsionamento, um revestimento, um encorajamento, e com uma finalidade, para pregação do Evangelho, o batismo no Espírito Santo é para essa finalidade, não é para eu ganhar dinheiro, não é para eu pregar mais que os outros, não é para eu cantar mais bonito que o outro, não, o batismo no Espírito Santo, o revestimento do Espírito Santo, na nossa vida, na vida do cristão, é para impulsionar a pregação do Evangelho, ponto, aqui está muito claro, até no subtópico aqui, a promessa é para os salvos, todos os salvos, todo salvo em Jesus, pode receber esse revestimento, já tem o Espírito Santo, mas pode receber um revestimento, uma graça maior do Espírito Santo, para trabalhar para o reino, e o cessacionismo é um engano teológico, é o ponto subtópico 3 aqui, o engano dos cessacionistas, eles pensam que os dons do Espírito, esse batismo do qual o Lucas fala aqui em Atos 2, foi só para aquela época, só para a igreja apostólica, quando muito, alguns cessacionistas mais conformistas, acreditam que alguns daqueles dons ainda estão vigentes, mas a maioria já cessou, e o cessacionista mesmo, o mais radical, ele acha que não há mais esse trabalhar do Espírito, nesse sentido, então é um pensamento muito estranho, teologicamente falando, porque não é uma teologia bíblica, é uma filosofia mais humana do que bíblica, e aí quando você vai para a Bíblia, não faz sentido, até textos como 1 Coríntios 13, que eles usam de base, falando que as línguas cessarão, as profecias cessarão, e os dons, mas o amor vai permanecer, e eles usam esse texto para falar que os dons vão cessar, e que até já cessaram, mas é só ler o contexto de 1 Coríntios 12, 13 e 14, que você vai entender que, na verdade, esse texto é base para o contrário, leia o discurso de Jesus em João 14, e até um pouco antes, ele diz, sem mim nada podereis fazer, nada vocês podem fazer sem mim, então a gente precisa de um trabalhar, de um mover do Espírito, para permanecer avançando como igreja, Paulo faz isso falando aos Efésios, falando aos Coríntios também, analogias da igreja como um edifício, ele fala que a igreja é um edifício que está em construção, e Deus, falando aos Coríntios, ele diz que Deus dá esses dons a cada um dos salvos, então não tem salvo sem dom, então o Espírito Santo trabalha assim, ele dá dons aos homens, e alguns ele reveste com mais do seu poder, é o que a gente chama de batismo no Espírito Santo, e esses dons não cessaram, porque a igreja ainda está avançando, prova de que os dons não cessaram, é que a igreja ainda está crescendo, esse edifício não foi construído ainda, não terminou a construção ainda, então, se os dons têm essa finalidade, para edificação do corpo, para edificação desse edifício espiritual que é a igreja, se essa construção está acontecendo ainda, então os dons precisam estar disponíveis ainda, porque só cresce com eles, eles são para esse fim, para essa finalidade, porque o dom sempre é direcionado ao outro, o senhor precisa de uma edificação em alguma área, Deus vai dar o dom para a Dani, para ela te edificar como igreja, e aí o edifício continuar crescendo, então isso está acontecendo ainda? Parece que sim, então os dons são necessários ainda, e a gente vê por aí os dons acontecendo ainda, em plena atividade. E a gente, concluindo aqui esse capítulo primeiro, professor, a gente vê isso constantemente na igreja, por situações adversas, Deus sempre prepara alguma pessoa, uma pessoa próxima, para nos corrigir, para nos orientar, para nos direcionar, e a gente precisa ser submisso à orientação de Deus, do Espírito Santo, e dessas pessoas que estão à nossa volta também, essa é uma ação do Espírito Santo em nós como igreja. E é interessante que, não está aqui na leitura bíblica em classe, só está até o verso 13, mas se você ler o verso 39, é citado aí no corpo da lição, ele diz que essa promessa, aquela promessa, Pedro pregando, falando da promessa de Joel, ele diz que aquela promessa diz respeito a vós, vossos filhos, todos os que estão longe, e tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. aqui não tem limite geográfico, limite temporal, ele derrubou todos os limites aqui, para vocês, os filhos de vocês, então não é só para agora, e todos quanto o Senhor chamar, então a abrangência, não tem limite geográfico, não tem limite temporal, e não tem limite nenhum, é plenamente abrangente essa promessa. Muito bom. Professor, dá uma segurada aí, que nós vamos falar no capítulo 2, sobre o dinamismo da igreja apostólica, e também nos dias atuais. Nós estamos falando desse tema gostoso, e eu te convido a não sair daí, voltamos já já, com a segunda parte desse programa maravilhoso. Então saia daí. Seja bem-vindo ao novo site, da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo, para você acompanhar bem de perto, tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos, e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco, e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar, tudo o que acontece, na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Acesse agora. Assembleiadedeuscaratinga.org Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias, da biografia de um dos mais expressivos líderes, do movimento pentecostal, no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo, Ari Coelho, um legado de fé, e descubra detalhes de uma história de vida, que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Acesse agora mesmo, Estamos de volta com o seu ADEC TV e hoje no quadro Lições Bíblicas. Estamos estudando, professor Joás, a lição de número 5. Nós estamos falando sobre o avivamento na igreja, ou seja, nos dias de Pentecostes. E também nós vamos falar daqui a pouquinho, esse avivamento nos dias atuais. Bom, nós encerramos aí falando sobre a atualidade dos dons espirituais. No bloco anterior nós falamos sobre isso, sobre o engano dos sensacionalistas. Já tive uma discussão séria com alguns teólogos, algumas pessoas de outras denominações. E quando eu falo discussão, nós não estamos falando de briga, nós estamos falando de discutir um assunto. E falamos muita coisa sobre isso. E que os dons estão aí, professor. Nós somos provas, somos testemunhas da atualidade desses dons. Como Deus tem trabalhado no meio da igreja, né? Nós vamos falar um pouquinho dessa igreja apostólica e nós vamos falar depois nos dias atuais. E a gente volta a falar desse assunto aqui. Segura aí que nós vamos voltar a falar desse assunto. Isso tem muita história. Bom, dois pontos aqui nós vamos falar aqui dos dinamismos da igreja apostólica. A igreja nasce avivada e a igreja depois do Pentecostes. Do ponto de vista histórico, a igreja passou a existir no dia de Pentecostes. Isso ocorreu sobre a atuação direta do Espírito Santo. A igreja nasceu avivada, assim como o tabernáculo foi consagrado pela descida da glória divina. A igreja foi consagrada pela descida do Espírito Santo. Portanto, ali no Pentecostes, o Senhor da igreja iniciou o maior avivamento da história humana. Vou aproveitar e ler aqui pelo menos um texto desse segundo aqui que a gente adianta. A igreja depois de Pentecostes. Os sinais do poder de Deus nos atos dos apóstolos podem ser resumidos assim. Conversão e batismo, atos 2, 41, os quais foram frutos do avivamento espiritual na Jerusalém. Após o Pentecostes, a igreja apostólica pregava na autoridade do nome de Jesus, na unção e no poder do Espírito Santo. Por isso, nessa igreja havia perseverança na doutrina, na comunhão e na oração. Havia também temor, sinais e maravilhas, além de cuidado especial para com os irmãos carentes. Então, nós vemos aqui, professor, que esse avivamento espiritual da igreja apostólica revela um profundo compromisso com duas esferas. A espiritual, que tem a ver com o lado piedoso, que é a oração e palavra, e também a social, que é a comunhão, a suprir a carência dos irmãos que precisam. Aí eu te pergunto, isso aconteceu na igreja apostólica. Será que nas nossas comunidades não está acontecendo isso hoje também, professor? Se não tiver, tem alguma coisa errada. Isso aí deveria ser básico na vida da igreja. A gente não focou muito isso na aula passada, que falou do avivamento na vida de Jesus, mas o texto que Jesus leu na sinagoga de Isaías, falando do alvo do seu ministério, você vê a prioridade ali era ministrar aos pobres, aos que têm o coração quebrantado, aos oprimidos. Então, a igreja tem uma missão restauradora na terra. Não é como alguns entendem, vai muito além do que alguns que tentam colocar Jesus em um grupo ou em outro. E aí, se você colocar Jesus em um grupinho, isso implica colocar toda a igreja nesse mesmo grupinho, que a igreja segue os passos de Jesus. Jesus não se encaixa em nenhum modelo filosófico que a gente conhece. Ele transcende todos eles. Então, não dá para fazer esse tipo de comparação. Então, a igreja segue os passos de Jesus. O ministério de Jesus, a prioridade era o quê? Então, essa é a prioridade da igreja. Jesus, quando se direcionava às pessoas, se direcionava como? Como que ele tocava as pessoas? Como que ele se relacionava com as pessoas? Essa é a missão da igreja. Ele fez tudo o que fez para que nós seguíssemos os seus passos. Então, a igreja primitiva agiu assim, seguindo Jesus, perseverando em seguir os passos de Jesus. Tanto é que você vê Atos 2,42, também não está aqui, aqui só está até o 13, mas no verso 42 fala da perseverança. Nós estamos no ano da perseverança. A igreja primitiva perseverou. Perseverou na doutrina, na comunhão e na oração. Então, isso é premissa para a igreja hoje também. É como nós estamos tratando a doutrina. Como nós estamos tratando a comunhão entre nós. Como nós estamos lidando com a oração. Então, olhando para textos como esse, a gente deve se identificar ali. E se tiver alguma coisa faltando, fora do lugar, é um bom momento. A escola dominical é boa para isso, para a gente refletir e voltar ao caminho que deve ser seguido. Professor, dentro desse dinamismo da igreja apostólica aqui, o nosso ponto de referência é Atos dos Apóstolos. Quando a gente vê a igreja de Atos dos Apóstolos em tão pouco tempo conquistar o espaço que eles conquistaram no mundo antigo, puxa vida, quando a gente olha Paulo, Silas, Barnabé, Apolo, tantos outros mestres, Marcos, Lucas, outros companheiros ali, tantos nomes que têm Atos dos Apóstolos, a gente fica assim, eu já me senti envergonhado pelo que nós estamos vivendo hoje. E olha que a gente hoje tem todos os recursos. Imagina se Paulo e Silas tivessem um canal no YouTube como a gente tem hoje, tivesse a força da internet. Não tinha um cristão passando por situação de miséria hoje. Se esses homens estivessem vivos com a tecnologia que nós temos, com as ferramentas que nós temos hoje, com certeza a igreja estaria em outro nível de avivamento. É, faz a gente pensar, a gente vai e volta. Tem a questão também dos últimos dias, dos tempos que seriam difíceis, mas o Espírito Santo está aí para nos orientar e nos fazer vitoriosos nesses dias difíceis. Bom, professor, antes da gente encerrar a nossa aula de hoje, o Ministério ungido para os dias atuais, não são do Espírito, autenticados por Deus e glorifica Cristo. Não são do Espírito. A pregação cristã deve ser acompanhada de poder, sinais e milagres. Esses sinais podem ser manifestos por meio da salvação de vidas para Jesus, expulsão de demônios e posição de mãos sobre os enfermos, para serem curados conforme Jesus declarou que aconteceria. O Ministério avivado ungido pelo Espírito Santo é indispensável à missão da igreja nesses dias. Não adianta a gente pregar, professor, se a gente não estiver sendo acompanhado por esses sinais que é importante na sociedade, no mundo e que a igreja vive. Você já falou isso aqui algumas vezes. Se a igreja for tirada daqui hoje, da Rua José Isabel 52, será que ela vai fazer falta para os nossos vizinhos aqui? O dia que você falou isso me preocupou. Será que nós somos... Se a gente não estiver aqui amanhã, os nossos vizinhos vão sentir falta da igreja? A gente precisa parar para pensar nisso. A igreja deve viver de forma a causar saudade nos vizinhos. Eu penso isso. Eu já refleti muito sobre isso e eu acho que faz sentido. A gente precisa ser relevante no contexto social que a gente vive. E olhando para a igreja primitiva, eu tenho mais certeza disso ainda. Esses sinais aqui, do terceiro ponto, porque a igreja primitiva tinha um ministério ungido pelo Espírito Santo, é interessante que esses sinais eram tão costumeiros e até, vou colocar entre aspas, secundários na vida da igreja primitiva, que eles, embora eles fossem muito importantes, porque eles confirmavam a doutrina, eles confirmavam o evangelho que estava sendo pregado. Era um evangelho de poder, poderoso, então aqueles sinais confirmavam isso. Mas acontecia sim, de forma secundária. Porque o mais importante no ministério da igreja primitiva, a gente vê isso logo na pregação de Pedro aqui, no texto que nós estamos estudando nessa lição, o mais importante eram as conversões, os batismos, a doutrina, a comunhão e a oração. Isso era o essencial para eles, era o mais importante. O que acontecia em torno disso era, não é que era irrelevante ou secundário, por isso que eu coloquei secundário entre aspas, mas era marginal. Acontecia como consequência desse trabalhar do Espírito na vida da igreja. E, assim, isso serve muito para nós, porque hoje a gente chama qualquer coisa de conversão. Alguém deu um sinal, ó, mais um convertido. Já chama de novo convertido. Mas até que ponto aquilo foi uma conversão mesmo? Até que ponto esse sujeito mudou de rumo? Girou completamente a trajetória e se voltou para Deus, que é o real sentido aqui de conversão. E aí, batismo. E aí, aqueles sinais. Hoje a gente não está vendo o marginal, o secundário, os sinais. Hoje, raramente a gente vê. E conversões genuínas. E batismos. A gente vê isso na nossa realidade aqui local. A gente vê isso. A Assembleia de Deus, da qual nós fazemos parte, tem feito centenas de batismos. Ano a ano, em plena pandemia, batizou centenas de novos crentes. É uma realidade. Mas a gente olha em volta, no contexto de igreja que nós vivemos hoje, nesses tempos tão complicados, a gente não vê essa realidade tão pujante que a gente viu na igreja primitiva. A primeira conversão foi de 3 mil de uma vez. Quando que a gente batizou 3 mil pessoas? Então, isso é para fazer a gente refletir. Não tinha um miserável na igreja primitiva. Porque eles compartilhavam tudo, até os bens, os alimentos, compartilhavam tudo. Quando que a gente vai ver isso? Acho que sendo bem realista, só no milênio. Olhando em volta, a gente não vê perspectiva para isso. Mas a gente diz isso com muito pesar. Não era para ser assim. A gente devia se voltar mais para quem sofre. A gente devia cuidar mais de quem tem menos. Nós, como igreja, temos essa responsabilidade. O social é uma responsabilidade da igreja também. Ah, mas não tem o CREAS, o CRAES, que já faz isso? Tá, mas a gente podia dar menos trabalho para eles. Porque a igreja tem essa missão natural de remir o mundo, restaurar o mundo. A igreja tem essa missão. O que a tradição judaica chama de tikumolam, a igreja herdou essa tradição. Nós somos enxerto, então a gente herdou muito dessas coisas. Então é responsabilidade nossa. Se tem alguém sofrendo perto de nós, é por negligência nossa. E isso coloca um peso de responsabilidade, mas é uma realidade. O cristão não é socialista, não é capitalista, não é revolucionário, não é conservador. O cristão é cristão. E viver o cristianismo implica em cuidar dos pobres, em cuidar dos mais necessitados, dos oprimidos. E isso aí, hoje tem muitos grupos querendo trazer Cristo para dentro do grupo e dizer que ele é exclusivo. Jesus é comunista. Jesus é Deus. E ele deixou para nós parâmetros que não se encaixam em nenhuma dessas filosofias modernas e nem se a gente olhar para trás. De Sócrates a pré-socráticos. Jesus não se encaixa em nada disso. Ele podia dar aula para essa turma toda de filosofia e eles ainda ficassem sem entender muita coisa ainda. E fez, né? Em alguns momentos ele fez. Alguns gregos foram visitar, saíram de lá, se maravilhados com o silêncio dele. Muito bom. Bom, professor, encerrando aqui a nossa aula de hoje, o ministério ungido para os dias atuais deve ser na unção do Espírito, deve ser autenticado por Deus e o terceiro ponto, deve glorificar a Cristo. Tudo que nós fizermos que seja para a glória de Cristo, tudo, tudo que nós fizermos tem que ter aprovação de Deus. Os dois pontos aí. É o que a igreja primitiva vivia. Você não via aparecer o nome de Paulo, ou de Pedro, ou de João, ou de Tiago, ou nenhum dos apóstolos, ou de Apolo. Não via aparecer nenhum desses nomes. O que aparecia era Cristo e o Cristo ressuscitado. É a temática da pregação do Evangelho e é o viés, é o caminho. É o caminho depois de receber o batismo com o Espírito Santo. É para esse fim. É para impulsionar a pregação do Evangelho. É para largar as portas do reino de Deus e estreitar do inferno. Nós já citamos João 16 aqui. Jesus diz lá, o próprio Senhor Jesus diz lá, que esse é o ministério do Espírito. O Espírito Santo veio com essa finalidade, glorificar o Filho. Ótimo. Ele age na igreja para que Cristo seja glorificado. Então, as coisas que a gente faz, as coisas que a gente fala, deveriam glorificar a Cristo. Todas elas. Muito bom. Professor, próxima lição nossa, lição da próxima semana, vamos falar do avivamento do Ministério de Pedro. Nós vamos dar sequência aqui em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos tem início, mas não tem fim. Exatamente o que está sendo escrito até hoje, né? E da igreja do Senhor. Queremos te agradecer pela companhia de hoje, pela liberdade que temos de estar juntos, louvando a Deus pela sua vida. Semana que vem, se o Senhor nos permitir, estaremos novamente com mais um estudo da Palavra de Deus. Até lá, um forte abraço. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus.